O soterramento foi registrado nesta construção residencial na rua do Chaxins, no bairro Palmeiras. A vítima foi identificada como Gilson Kelvin Alves, de 26 anos. A vítima e o companheiro, também pedreiro, estavam fazendo o serviço de aterro de um dos cômodos desta construção. Foi quando a terra cedeu e ele ficou soterrado. Eu não pensava que ia acontecer isso, aconteceu esse acidente com ele, apesar de tudo que a obra não foi eu que fiz, a fundação foi outra pessoa que fez. E eu estou muito sentido, estou preocupado com ele, com a saúde dele. Não sei se ele quebrou a perna, mas acho que não quebrou não, vamos torcer, pedir a Deus aí que... Vocês estavam fazendo o trabalho de aterro nesse cômodo? Isso, de aterro nesse cômodo aí, para fortalecer, para não prejudicar a parede mais do vizinho, porque está prejudicando a parede dele. O homem ficou soterrado da cintura para baixo. O trabalho de resgate da equipe do Corpo de Bombeiros durou cerca de uma hora e meia. A área foi isolada e todo o processo de resgate foi executado com cautela, pois no local havia o risco de deslizamento. E no local a gente encontrou uma situação que possui uma vítima soterrada, os membros inferiores dela, a gente estava a princípio com suspeita de fraturas. Então o nosso trabalho a princípio foi o seguinte, a gente isolou a área, tentou minimizar o maior possível número de risco, tirando as pessoas do local, isolando a área, fazendo a segurança do local. Em seguida a gente começou a escavação para retirar os membros dessa vítima, fizemos a imobilização e depois o processo de içamento dessa vítima, considerando que ela estava submersa, um fosso aqui nessa residência. Populares acompanharam o resgate e deram o apoio necessário ao Corpo de Bombeiros. A vítima que estava consciente foi encaminhada ao Hospital Municipal. Consciente, orientado, muito nervoso pela situação, pelo susto, mas esse foi o procedimento nosso.